Pega as motos lá Irmão, fica aqui Vem cá, vem cá Estou, velho? Oi, irmão Vem Fala, Vandeco Tamo junto Vem cá, o Heitor É nóis, e o papagaio aí? É nóis Ô, Nilton Ô, Nilton Vem cá, você não precisa lá ter feito aquilo pros caras, pros abutres, né, porra? Porra Quer que arrumar confusão, porra? Ei, você não viu lá, ô... Ô, Nilton, pros abutres? Ha, 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 ha Esse vídeo não vai ser pra... Filme? Ah, tá noite